Na sua ausência a saudade é tão cruel Quanta dor, meu amor Minha tristeza é muito grande, pode crer Sem você vou sofrer E só para você esta simples canção Procurando expressar a minha grande paixão Deus a fez só para mim Não posso me conformar Em vivermos longe assim Nascemos pra nos amar Que eu fiz esta canção Quando eu digo ninguém crê Não importa meu amor Ela é só para você Na sua ausência a saudade é tão cruel Quanta dor, meu amor Minha tristeza é muito grande, pode crer Sem você vou sofrer E só para você esta simples canção Procurando expressar a minha grande paixão Deus a fez só para mim Não posso me conformar Em vivermos longe assim Nascemos pra nos amar Que eu fiz esta canção Quando eu digo ninguém crê Não importa meu amor Ela é só para você Só para você Só para você Só para você Eu vou sofrer E aí